Fala turma, outra questão inédita, Banca na Gata, questão no estilo da Banca Vunesp, porém, é mais uma vez um alerta, porque é uma questão que destoa do normal, porque é preciso ter atenção ao que o enunciado da questão pede. Gente, enunciado da questão é o chamado comando da questão, não adianta pegar a prova, tá lá a questão e ir direto às alternativas, vamos fazer como se fosse alguém desavisado, inadvertidamente, com pressa, porque diz que decorou o regimento Geraldo Unesp, e vai lá na prova despreparado, não no estudo, porque estudou tudo, decorou, mas despreparado para fazer a prova. Perceba, a pessoa vem cá na alternativa B, por exemplo, e lê, que os departamentos poderão, em colaboração, ministrar quaisquer disciplinas ou cursos especiais, desde que a medida não implique duplicação de meios para os mesmos fins. Opa! Exatamente o que está no regimento, e além de decorar, a pessoa sabe interpretar a alternativa e fala, olha, existem os departamentos dentro da unidade universitária, que é a faculdade, lá reúnem ou congregam as disciplinas afins, correlatas, então lá estão lotados os professores daquelas disciplinas que são, digamos, entre aspas, parecidas, ou melhor dizendo, que exista uma interligação entre elas, então aquelas disciplinas reunidas, congregadas dentro do departamento, lá estão os professores que dão aula nestas disciplinas. E se a faculdade, com certeza, possui mais de um departamento, de repente, por um motivo ou outro, os departamentos se unem, se unem, ou seja, em colaboração, os departamentos de alguma faculdade vão ministrar uma disciplina, por exemplo, ou um curso especial, curso especial qualquer, que precise de dois ou mais departamentos reunidos para complementar conhecimentos, ok. E ele também entendeu esse candidato, um exemplo de candidato, porque decorou o regimento e sabe até interpretar, porque existe uma condição ali, ó, desde que a medida, que medida? Ministrar disciplina em colaboração, ou ministrar curso especial em colaboração, são dois departamentos, ou três ou mais, que se juntam para ministrar uma ou mais disciplinas, ou para ministrar cursos especiais, só que essa medida de colaboração de departamentos não pode implicar duplicação de meios para os mesmos fins. Ou seja, para atingir um fim, ou conseguir ministrar essa disciplina ou curso especial, esses dois departamentos não podem, digamos, entre aspas, gastar a mesma energia. É duplicar o meio, porque se eles estão juntos, é para dividir a energia, não é verdade? Como assim dividir a energia? Então, para uma disciplina, um curso especial, que dois ou mais departamentos vão ministrar juntos, em colaboração, se a disciplina é única, que eles juntos vão oferecer, não podem as aulas destas disciplinas serem em três, quatro salas de aula ao mesmo tempo. Vocês conseguem entender? É uma disciplina dada, entre aspas, por dois departamentos, três departamentos juntos. Então, não tem cabimento que existam aulas acontecendo aqui e ali sobre a mesma disciplina, só porque existem departamentos aqui e ali. Não. Eles se uniram para dar aquela disciplina, aquele curso especial. Portanto, é um exemplo grosseiro. Portanto, eles juntos, numa sala de aula, ministrarão essas disciplinas, complementando conteúdos, conhecimentos, em favor da universidade e em favor dos alunos e também dos professores, porque eles estão despendendo, estão perdendo menos energia, porque juntos se fortalecem e dão àquela disciplina, aquele curso especial, que de outra forma, sem colaboração, precisaria, num dia, numa sala, em determinado horário, um departamento, por causa que tem uma disciplina ali, falar sobre algum assunto. Aí, sobre assunto muito parecido, um outro departamento, numa outra sala de aula, num outro dia, falará coisas muito parecidas. horas, por que isso? Que eles se juntem, complementem conhecimentos e num só dia, numa só sala de aula, eles consigam dar a aula dessa disciplina, que seja de um departamento, mas o outro foi lá, complementou, tornou-se uma disciplina diferente da original, mas os dois juntos estão ministrando aquela disciplina e com menos esforços, sem duplicar meios para esse fim, que é dar a disciplina. Será que eu consegui explicar? Talvez foi muito prolongado, e o importante é entender que existe uma condição, está aqui, olha a conjunção condicional, desde que a medida que é ministrar aquela disciplina ou curso especial junto, juntos, em colaboração, não implique que os meios sejam duplicados para atingir aquele fim. Ok, aí o cara vem aqui e assinala, bem, está certinho, é o que tem no regimento, porque ele só bateu os olhos, passou os olhos, opa, exatamente a redação que está no regimento de Heródo Unesp, mas ele errou a questão, muito embora saiba de cor e saltear do regimento de Heródo Unesp, por quê? Existe uma ordem para se fazer a prova, uma sequência, primeiro você lê o enunciado da questão e interpreta, reconhece aquilo que ele quer, lê comigo, assinale a alternativa que não está em consonância com o que dispõe o regimento de Heródo Unesp, oras, qual das cinco alternativas não está de acordo com o que está escrito com o regimento. Perceberam? É um novo vídeo chamando a atenção novamente daquilo que para alguns é uma pegadinha, mas não é, está aqui ou explícito, está na cara, é para assinalar a alternativa que está errada, porque ela não está em conformidade com o que está disposto no regimento geral da Unesp. Então, você pausa o vídeo e lê as cinco alternativas, ok, e você percebeu, ah, exatamente isso, até com uma construção mais elaborada. Trancamento de matrícula consiste na desistência por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade universitária, desistência da matrícula numa ou mais disciplinas que ele esteja cursando, respeitada a manutenção de matrícula em, no mínimo, três disciplinas no período letivo. Esse respeito da necessidade e obrigação de continuar matriculado em três disciplinas, no mínimo, ou mais, por quê? Porque ele permanece um aluno regularmente matriculado, muito embora tenha trancado a matrícula em uma ou outras disciplinas. Entenderam? Ele precisa respeitar esse limite mínimo, estar matriculado em, pelo menos, três disciplinas no período letivo. Assunto que muito falamos aqui no canal, vários vídeos chamando a atenção sobre a importância de matrícula, créditos, trancamento, cancelamento e suspensão de matrícula. Ok? Aqui é um preparo, digamos, se não é, tentamos que seja ideal para a sua boa execução da prova do concurso público. O domingo da prova se aproxima e vai chegar. E você, todo dia, estuda um pouco do regimento. A B, percebemos, e já falamos, que está realmente em consonância com o Regimento Geral do Unesp. Mas lemos o enunciado e sabemos, ele quer a alternativa que não está em consonância. Tá bom? Ou seja, está destoando do que é regido pelo Regimento Geral do Unesp. Vamos a D. O regime jurídico do pessoal técnico e administrativo da Universidade será o autárquico na forma a ser estabelecido ou estabelecida pelo, porque a forma é estabelecida, pelo Estatuto do Servidor da Unesp e Sunesp e por interesse da Universidade poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico. Ora, percebemos aqui que redações de duas porções ou partes do Regimento foram agregadas para construir uma alternativa, mas foi união de duas partes corretas que nos faz concluir que essa construção formada por duas partes também está correta. E o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. aqui como curiosidade para você entender é assim que acontece na Universidade Estadual Paulista. Como que é a avaliação do aluno na Unesp? Ele é avaliado quanto a frequência e ele é avaliado quanto a nota. Primeiramente observaremos a frequência. Maria tem 100 aulas e ela assistiu a 80 aulas ou a 90 aulas. ou a 70 aulas ou a 71 aulas. Ok. Em relação a frequência Maria está regular correta. Daí vamos ver a nota da Maria. Ela tirou 5 ou mais? A Maria tirou 6. Ok. Ela foi aprovada na disciplina. O Zé de 100 aulas que ele precisava assistir da disciplina ele faltou a 31. Opa! Ele precisava de frequência mínima de 70% nesta disciplina e também nas outras. Percebeu que de 100 aulas ele faltou a 31? Então foi mais que 30% de falta. Ou seja, ele frequentou menos de 70% das aulas, das atividades escolares. se primeiro a gente observa a frequência do aluno para depois olhar a nota dele para o caso do Zé que não respeitou esse mínimo de presença que é de 70% das atividades escolares programadas automaticamente o Zé é reprovado. Alguém vai dizer peraí, mas o Zé tirou 10 em todas as provas dessa disciplina. Tá bom. Mas eu olhei eu olhei primeiro a frequência ele não atendeu ao requisito mínimo da frequência assistir a 70% ou mais das aulas. Ele faltou mais ele faltou de 100 aulas 31 aulas 31 aulas logo eu nem olho a nota dele não importa se ele tirou 10 se ele tirou a nota mínima que é 5. Perceberam a importância? E dessa forma compreendemos que a alternativa C é a errada no que se refere ao que está disposto no regimento mas é a certa para o comando da questão o comando da questão disse assinale a alternativa que não está em consonância com o regimento a alternativa C não está em consonância com o regimento vamos entender? Diz no regimento que cabe a congregação aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e cabe a congregação aprovar as respectivas inscrições ou seja cabe a congregação aprovar as inscrições de concurso de pessoal docente guardou? olhemos a alternativa? Cabe ao diretor da unidade universitária aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as respectivas inscrições? Não cabe a quem? cabe a congregação é a congregação que tem competência para aprovar a proposta de realização de concurso de pessoal docente ou seja concurso dos professores e as inscrições desses concursos ok no 106 no artigo 106 do regimento está claro o que diz aqui a direção da unidade universitária apreciará as inscrições que inscrições? do concurso de pessoal docente então a direção da unidade universitária ela aprecia as inscrições está tudo em ordem? porque aqui diz uma vez julgadas em ordem elas serão submetidas quem? as inscrições serão submetidas a aprovação da congregação percebeu? que o finalzinho da redação do artigo 106 corrobora o que está escrito aqui no inciso 5 das competências da congregação porque aqui diz que cabe a congregação aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente dos professores e cabe a congregação aprovar as inscrições desse concurso de pessoal docente está aqui expresso corroborando se estiverem em ordem as inscrições do concurso porque o diretor ou a direção da unidade universitária apreciou está tudo em ordem? correto? ok então será submetida cada inscrição a aprovação da congregação valeu o vídeo um pouco longo mas é uma chamada de atenção para que no dia da prova você não perca a questão porque foi direto a alternativa opa deixa eu ler aqui trancamento de matrícula três disciplinas opa está certinho eu interpretei a legislação a alternativa correta não resta dúvida a alternativa correta em relação a redação do que está no regimento está certo está correto mas é o correto que queremos nesta questão? não nesta questão queremos aquilo que não está em consonância ou seja o que está errado porque não está disposto no regimento então A não pode ser B não pode ser resposta C porque não é ao diretor que cabe aprovar propostas etc cabe aqui tiraríamos ó cabe a congregação aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as respectivas inscrições a